Oito e dez. Repita. Oito e dez. Queda na venda de imóveis estabiliza preços e readequa cenário a nova realidade brasileira de crise econômica. Levantamento FIPSAP em vinte capitais aponta a primeira queda real dos valores desde 2011 em relação à inflação acumulada em doze meses. Em São Paulo o mercado caiu quarenta por cento no ano passado e a capital tem hoje os maiores estoques de imóveis desde dois mil e quatro. O presidente do Secov, Cláudio Bernardes, admite que o setor vive um novo patamar após dez anos de boom imobiliário. Tudo leva a crer que sim, que a gente tem um novo patamar de custo e portanto de preço. Nós temos hoje no mercado um estoque muito grande de oferta de imóveis, de tal forma que hoje existe um desequilíbrio entre a oferta e demanda de imóveis. Ou seja, nós temos hoje mais oferta do que demanda. No ano passado a economia não cresceu o suficiente para permitir que a renda das pessoas acompanhasse a valorização dos imóveis. Em entrevista a Marcelo Matos, o professor de finanças do INSPER, Ricardo Humberto Rocha, avalia a estagnação do mercado. Quem tem dinheiro é um bom momento para comprar. Para quem vai financiar e é assalariado já é um momento para se pensar se vale a pena. Se não é melhor esperar uma oportunidade onde a retomada do crescimento deixe a pessoa mais tranquila antes dela assumir um compromisso. As pessoas imaginarem assim, elas vão pagar juros por 20, 25 anos, num momento onde elas não conseguem enxergar os próximos dois anos o rumo da economia e como elas se inserem nesse contexto. Será que o setor que eu estou vai sofrer? Será que meu emprego vai ser preservado? Será que eu vou ter que mudar para um outro emprego com perspectiva de ganhos menores? Lideram os preços praticados no Brasil. Rio de Janeiro com média de 10 mil reais o metro quadrado e São Paulo com 8 mil e 500 reais. O especialista em investimentos da Ouro Invest, Mauro Calil, alerta que os negócios imobiliários devem ser vistos como de longo prazo. Se você está comprando um imóvel agora, uma sala comercial para alugar, etc, e vai esperar pelo menos 5 anos para vender, pode ser que você esteja fazendo um bom negócio. O segredo está na boa negociação na hora de comprar, porque a compra não envolve somente o valor que você dá ao proprietário. A compra envolve depois os custos de passar a escritura para o seu nome, toda a manutenção que você eventualmente vai ter que fazer nesse imóvel antes de colocar ele para alugar, etc. Outra opção de investimento no setor são os fundos imobiliários, mas nos últimos dois anos houve queda nos rendimentos da BMF Bovespa. Após crescimento de 35% em 2012, no auge do boom imobiliário, houve queda de 2,8% no ano passado. Interessante é que agora que os preços no mercado imobiliário vão ficar mais palatáveis, vão ficar mais realistas, agora em plena crise econômica, agora é que o cidadão não pode comprar o seu imóvel, nem à vista, nem a prazo, por causa dos juros exorbitantes. Inscreva-se. Até a próxima. Tchau, tchau.